O universo dos jogos também expandiu a franquia de certo modo, afinal neles tivemos histórias paralelas à original, dragões diferenciados e muita coisa nova, inclusive a maioria das espécies híbridas meio que surgiram a partir daí. Com base nisso, hoje eu vou falar sobre uma que eu achei interessante. Como tá aí no título, nesse episódio, vamos conhecer um pouco do Zipper Aparição, uma espécie híbrida muito legal formada por duas espécies conhecidas aí da franquia. Então, sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Eu sou o Lucas e agora vamos começar! Zipper Aparição, uma criatura que visualmente já atrai a atenção das pessoas, até porque ele é um híbrido formado a partir de um Zipper Arrepiante e um Fantasma da Neve. Ele apareceu pela primeira vez no jogo Revolta de Titã, onde ganhou um pouco de fama e depois foi incluído no School of Dragons em um dos eventos desse ano. Aparentemente, ele se parece com o Zipper Arrepiante, pelo fato de ter duas cabeças. Porém, grande parte do seu corpo é preenchido com detalhes do Fantasma da Neve, revelando que misturaram bem o visual, dando origem a uma espécie singular, possuindo um longo par de asas e uma cauda duplicada no final. Outro detalhe é o formato da cabeça, que embora sejam duas, é notável uma semelhança com o Fantasma da Neve. Sendo assim, o Zipper Aparição não recebeu tanto destaque na aparência, mas conseguiu se tornar diferente mesmo assim. Ou seja, os produtores poderiam ter deixado ele um pouco mais chamativo, na minha opinião. Apesar que o estilo dele combinou muito bem essas duas espécies. Bom, ele herdou os pontos principais de cada um e, por isso, merece uma atenção especial. Inclusive, o Zipper Aparição pode ser encontrada em várias colorações, como, por exemplo, na cor azul, vermelha e até mesmo roxa, embora a cor verde seja a sua principal. Lembrando que em cada jogo ele pode ser um pouco diferente e uma curiosidade é que sua origem é misteriosa. Até porque ele teve uma formação aleatória, explicando porque temos poucos indivíduos dessa espécie na franquia. O Zipper Aparição pertence à classe Mistério, como já deu pra perceber. Aliás, eu achei interessante ele fazer parte dela, afinal, suas habilidades ainda são meio desconhecidas. O Zipper Aparição tem um conjunto voltado à força corporal e ao poder de fogo. Inclusive, ele dispara um tipo de plasma azul semelhante ao disparo do Fantasma da Neve, podendo emitir também uma grande explosão, onde uma cabeça produz um gás inflamável e a outra solta faísca, provando que herdou alguns pontos importantes de cada espécie. Pode-se dizer que o Zipper Aparição se baseia no poder de fogo pra atacar, sabendo quando e como usar suas habilidades. Outro detalhe é que ele é muito resistente e pode sobreviver a temperaturas abaixo de zero. Ou seja, esse híbrido, além de ser muito forte, também é capaz de viver em locais fora do normal. Aliás, a sua pele é naturalmente preparada, reforçando que ele pode receber ataques de forma tranquila, se mantendo protegido, além de se defender com facilidade. Como deu pra ver, o Zipper Aparição ganhou as qualidades corporais do Fantasma da Neve, algo muito positivo pra ele, que pode se dar muito bem em ambientes extremos. Assim como todos, ele também é rápido e muito inteligente. Por isso, é muito difícil de ser encontrado, preferindo se manter seguro e longe de qualquer ameaça. Lembrando que o Zipper Aparição consegue ter vantagem contra qualquer tipo de inimigo, principalmente quando estão em seu território. Isso faz dele um caçador diferenciado que espera o momento certo pra atacar, combinando seus poderes de uma forma singular. E não é à toa que esse híbrido pode ser considerado um dos mais fortes que já apareceu nos jogos. Por mais que não pareça, o Zipper Aparição é um dragão de porte grande, podendo ser até maior do que as suas espécies de origem. Mas, não se engane, essa criatura, assim como todas, também possui fraqueza. Porém, nesse caso, a única vulnerabilidade dele é o conflito de personalidade. Já vimos isso no Zipper Arrepiante, quando as duas cabeças não tomam a mesma decisão, resultando em um pequeno conflito, onde o dragão não consegue nem mesmo voar. Por isso, é importante o trabalho em conjunto, senão ele se torna um alvo fácil para os caçadores. Aliás, o Zipper Aparição é totalmente individualista e, por isso, prefere viver de forma isolada, podendo ser encontrado, como eu falei, em ambientes árticos com muita neve e um acesso difícil, descartando a possibilidade dele encontrar algum caçador. Até porque nenhum viking se arriscaria em um local como esse. Bom, o Zipper Aparição herdou um pouco da personalidade de cada um, então, mesmo que seja hostil, ele ainda assim pode ser treinado, embora isso leve tempo e muito esforço. Porém, quando treinado, ele se torna muito leal e vai fazer de tudo para proteger seu cavaleiro, revelando que esse comportamento agressivo é só um mecanismo de defesa, mas quando é respeitado, se torna uma criatura protetora. Outra curiosidade é que o Zipper Aparição pode se adequar a diversos tipos de lugares, por isso, quando sai do seu habitat natural, ele se torna mais curioso e esquece um pouco o seu lado defensivo, revelando que é versátil e se adapta facilmente aonde for preciso. Desse modo, eu achei ele bem interessante e, com certeza, merecia um guia. Afinal, o Zipper Aparição não é tão conhecido, mas como vimos, tem um conjunto bem legal e deveria ter aparecido mais alguma vez na história. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado de conhecer essa espécie. Já coloca aí nos comentários qual dragão você quer ver no próximo episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você fica sempre ligado em todas as novidades. Confira depois os outros episódios dessa série, tem muita espécie legal para você conhecer. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aí na tela agora e na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!